Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vou estar limpando aqui minha casa e olha que eu comprei esse produto aqui, ó. Vamos ver se funciona? Vou pôr no chão. Diz que o cheiro é muito bom. O perfume diz que fica por muito tempo. Já coloquei aqui, ó. Então vamos lá. Vou passar. A princípio o perfume é muito bom. Gente, olha. Tô passando aqui, tô gostando. Tá ficando bacana, não tá? Não tô tendo trabalho. Não vai tirar nada. Tchau. 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 Passei aqui também, hein, pessoal? Aqui. Tá bem, tá molhadinho ali, ó. Gostei, pessoal. É um produto bem perfumado. Gostei, ficou bem limpinho o piso. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Obrigada por ver. Um beijo.